Não faz assim Diz pra que tentar me seduzir Você falou Que se eu me apaixonar eu tô perdido E você só quer viver o amor bandido Que em seu coração não cabe mais ninguém Então me diz Pra que me envolver dessa maneira Se tudo não passou de brincadeira Me diz como é que eu fui me apaixonar Ou não apaixonar Fala pra mim Que o que eu tô sentindo tá errado E mesmo sem ter sido combinado A gente vai tentar Se entender Falando sério Pra que fazer gostoso desse jeito A dor me ser colada em meu peito E de manhã sair da minha vida Você não é malandra É bandida Roubou meu coração e a minha paz Deixou na minha boca Não quero mais E eu tô de um jeito louco Diferente E agora o que que eu faço? Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente